Você, telespectador ou internauta, alguma vez já quis trocar de produto? E algumas vezes, mais de uma vez? Pois é, às vezes isso acontece sim. E quem vai falar sobre isso, seu direito em mais de uma troca, é o nosso consultor Rivaldo Lopes. Se você quiser entrar em contato com o Dr. Rivaldo da Teixeira e Lopes, Advogados Associados, é só procurá-lo no site da empresa. Ele certamente terá muito o que lhe dizer, não só sobre os assuntos debatidos aqui no programa Tendências e Negócios, como qualquer outro na área do escritório. Então aproveite e ouça o que o Dr. Rivaldo tem a falar sobre múltiplas trocas. Nesses casos, o consumidor pode exigir o ressarcimento do valor pago. Ele fala que não tem mais interesse no produto e o comerciante está obrigado a devolver esse dinheiro, inclusive com correção monetária.